Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera hoje trago pra vocês como deixar o seu Minecraft PE igual o de PC Isso mesmo galera, como vocês vão deixar o seu Minecraft igual o meu Galera, olha isso que fera, muito mais muito parecido com o de PC Então já clica no like e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos galera E lembrando que hoje já tivemos um vídeo, então depois você passa e confere que o vídeo tá bem legal Bom, o que eu trago pra vocês galera é uma textura onde vai modificar a interface do Minecraft PE Pra ficar realmente muito parecida com a de PC né A de PC é desse jeito, ela tá escrito Minecraft sem o Pocket Edit, onde tem ali o botão de jogar Tem personalizar opções e loja Lá no PC o normal é, tem o Helms, Multiplayer e outro botão galera que eu não me lembro ao certo Mas aqui no MCP como a gente não tem esses botões, não tem problema, a gente pode acessar tudo pelo próprio jogar Então tá galera, agora eu tô no mundo pra mostrar pra vocês como fica também aqui quando a gente tá no mundo Já dá pra perceber que não tem o botão aqui na tela né, não tem o botão de pular, nem o botão de correr, nem o botão do shift galera Isso mesmo, todos os botões sumiram porque tá igual o Minecraft de PC O único probleminha é que fica ali ó, aparecendo meio que um botão bugado ali, uma coisinha bugada ali na minha mão galera Mas isso não tem problema, não incomoda tanto assim E se eu abrir meu inventário, olha, vai tá igual o MCPE Mas pra vocês deixarem mais ainda parecido com o de PC, é só vocês chegarem, dar um voltar E olha como que é no voltar galera, olha que bacana Menu de pausa, daí tem continuar jogo, conquistas, opções, salvar e sair e também convidar para jogo É muito legal, mas indo agora em opções Na parte de vídeo galera, a gente descendo aqui, a gente vai encontrar perfil de Will Daí é só a gente trocar pra Classic, daí dá pra gente voltar aqui E agora quando eu abrir meu inventário, olha isso, realmente tá igual o do Minecraft de PC Galera, olha isso, bem bacana E se eu chegar aqui no chat e digitar barra GameMod1 né, pra vocês acessarem o chat É só vocês chegarem e tocarem aqui nessa parte ó, não dá pra enxergar Mas fica no meiozinho ali em cima galera Daí vocês vão aparecer nesse chat um pouquinho diferente né, tem ali ó, a parte de escrever transparente É um pouquinho melhor até falar a verdade, que o chat do Minecraft P A gente pode chegar aqui ó, dá por exemplo, barra GameMod, deixa eu ver Barra GameMod1 galera, e olha como que vai aparecer no meu chat Deixa eu dar um voltar, olha lá, aparece igual o de PC Pra quem não sabe, quando você manda uma mensagem no PC Ao invés do MCP né, que aparece tudo em cima Aparece aqui no cantinho, onde fica o botão da gente andar Galera, sério, muito fera E ela fica totalmente parecida com o de PC Tem a bússola, tem um baú muito legal Mas bom, esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais P.E.A.S. P.E.S. 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 P.E.S.